Oi, vai provar do meu veneno Vai provar do meu veneno Cantador se atravessar Vai provar do meu veneno Também se ele não acreditar Vai provar do meu veneno Tem sim se atravessar Vai provar do meu veneno Meu veneno tem se atravessar Vai provar do meu veneno Meu veneno é um perigo Meu veneno é pra pamba Pra você que não conhece O meu veneno é samba Tem sim se atravessar Vai provar do meu veneno Também se ele não acreditar Vai provar do meu veneno Cantador se atravessar Vai provar do meu veneno Meu veneno tem se atravessar Vai provar do meu veneno Meu veneno é perigoso Meu veneno é perigoso Você sabe como é Se não sabe diz na boca Se não sabe diz no pé Tem sim se atravessar Vai provar do meu veneno Também se ele não acreditar Vai provar do meu veneno Cantador se atravessar Vai provar do meu veneno Meu veneno tem se atravessar Vai provar do meu veneno Liga na cabeça Liga na cabeça Descapola e bota a cabeça No fólio pro ferreiro Te malhar Minha boca Quando treme Meu bigode Quando bode Eu já perdi Meu controle Tem sim se atravessar Vai provar do meu veneno Também se ele não acreditar Vai provar do meu veneno Vem ver na cabeça Descapola e bota a cabeça No fólio pro ferreiro te malhar Minha boca Quando treme Meu bigode Quando bode Eu já perdi Meu controle Tem sim se atravessar Vai provar do meu veneno Também se ele não acreditar Vai provar do meu veneno Cantador se atravessar Vai provar do meu veneno 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 Só se pôr agora Vai provar do meu veneno Não é mole não Vai provar do meu veneno Vamos embora Vai provar do meu veneno Então Chega pra cá Vai provar do meu veneno É piriposo Vai provar do meu veneno Vai provar do meu veneno É Vai provar do meu veneno Vem Vai provar do meu veneno Vai provar do meu veneno Obrigado.